Esse vídeo começou, só queria dizer pra você aqui que não é filho do canal, mano Ele vai assistir o vídeo e por favor, considera se inscrever porque isso me ajuda muito E outra coisa assim pra você que é inscrito e quer comprar algum Robux Tem meu código de apoiador aqui embaixo, utiliza ele, tá aqui na minha frente Então caso você queira comprar algum Robux, utiliza esse código de apoiador ali que vai me ajudar bastante Outra coisa também é, caso você já tenha Robux e quer comprar alguma roupa de um personagem anime Tá aqui o link na descrição da minha loja do Robux, onde vende várias roupas de um personagem anime com um preço bem baratinho lá E também o link de um model de chapéu aqui de One Piece que eu fiz Então tá aqui o link pra você comprar ele, é seu exclusivo da minha loja Então caso você queira comprar lá, não sei, compra lá que vai me ajudar bastante Bom, mas é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que vocês veem Bom rapaziada, hoje estamos aqui com o vídeo de anime fighting E hoje eu simplesmente entrei na conta do meu amigo Frango Tsuki aqui, Liu Shango Frango Cadê você Jayô, canhidro? Eu quero testar essa conta aqui hoje, mano Tô na safe zone, mano, cadê você? Eu tô aqui na safe zone também, cadê o cano? Ah, eu tô na safe zone Mano, olha essa conta, meus amigos, olha esse número Meu Deus, velho, no milhões Mano, 487.6 no milhões, velho O Frango chegou muito longe disso aqui Hoje em dia o Frango não tá jogando mais tanto disso aqui porque ele tá jogando outros jogos, trato Mas ele já esteve no top 100 do anime fighting, velho 100, velho Isso que o top 1 é o Kelvin em GTS Que eu ainda acho que é setado Não é possível, mano Não, mas vai falar, mas olha isso aqui, mas olha esse ranking aqui, ó Então, eu não sei, velho, mas, mano, olha isso aqui Olha a diferença do primeiro pro segundo, velho E ele não é só nisso aí Ele não é, tipo, só em durabilidade Em durabilidade e sword, mano Como que os caras tá, tipo, numa distância tão grande assim em dois E detalhe que em Chaka ele tá no terceiro ali Em Strange ele tá em sexto, velho Como que alguém chega nesse nível? Esse cara desde que lançou nunca saiu do jogo Pior que ele faz vídeo de outros jogos, cara Eu fico me perguntando Como? Como que eu vi em GTS não faz sentido, velho Mas enfim, velho Olha, hoje a gente tá aqui no anime fighting Porque eu tô na conta do Frango E aqui tem várias coisas Eu queria testar várias coisas aqui na conta dele Inclusive poderes, velho Ele tem aqui várias coisas liberadas Ele tem todos os ataques de sword De speed, de atleta normal, né Ele tem aqui, ó, cadê, ó Muitos ataques aqui de Chakra Mas falta bastante porque Chakra tem muito ataque Ele falta um de durabilidade Que é Boss Drop E falta um de Strange Que também é... Ah, não, não é Boss Drop, não Eu acho que esse aqui é a missão dele, mesmo Inclusive a missão dele Puta que pariu Mano, eu não consigo nem te achar, velho Só no spot, ó Mano, a missão dele Que ele tá atualmente Ele tem que conseguir 100 nonilhões de espada, velho Ele conseguiu 72 nonilhões já, velho Mano, 100 nonilhões Que absurdo, velho Mano Parada ridícula Ó, ele também tem que conseguir aqui, ó 4.5 mil de Chakra e de Força Mas aí você se engana quando você acha Que ele só tem que, tipo, dar um clique e acabou Não, porque ele tem que fazer isso 4.5 mil vezes, estrada É tipo, você ficar, tipo, assim, ó 4.5 mil segundos, estrada Nossa, velho Que trampo, mano Que trampo É trampo, mano Esse jogo aqui, tipo, tem que ser forte pra persistir nele, velho Uma coisa que eu quero ver agora também, tipo, é a jaura dele, velho Deve ter muita aura Eu não sei nem o que é isso, pra ser sincero Olha Ele tem aura do... Do Lua Superior 1, velho Ó Caraca, que da hora Foda, mano Mostra aí Tô com ela já aqui, ó Os bagulhos saindo Ah, tá Essa é o efeitinho? Aham A aura é isso Ah, tá Ele tem uma de skins de arma E se liga, cara Essa aqui, tu vai gostar Olha essa skin de arma De espada Caraca Ó, o Napoleão da Big Mom, velho De One Piece, velho Nossa, que da hora Essa é de da hora, mano Mas o que, tipo, eu tô gostando de usar agora na conta dele aqui Essa é a Hulli Breaker que eu tava usando antes Hulli Breaker? É de feite, mano Essa arma aqui é de feite, ô, Hidro De feite? É, lembra da... Da bruxa do... Do Stay Night, um Limited Blade Works? Ah, é dela? É dela Você não lembra que, tipo, a magia mais forte dela É uma espada que quebra as regras do... Do Santo Graal, velho Ah, caraca Isso aqui, mano A Hulli Breaker da... Da bruxa lá É igual a isso aqui Tipo, ô, S Bota na tela pros caras verem, mano É igual, velho Ô, mas enfim, mano Ah, então provavelmente é a dela Não, então Conseguei a dela Deixa eu ver o inventário dele aqui, ó O inventário dele Ele tem os bagulho aqui da hora, mano Ele tem as paradas aqui da hora Dark Grimorios É que eu tenho Olha, velho Nine... Mentira Mentira, não Calma aí, velho Que foi? Quero ver uma parada aqui, velho Calma aí Tá, eu quero ver Uma coisa aqui que eu não tô botando fé, tá ligado? Eu quero ver agora Onde é que fica Ah, achei Tá Deixa eu botar isso aqui no 5 Tá, tá bom Enquanto isso eu tô saindo na porrada com o Khan aqui na safe zone Rapaziada Que foi? Caraca, velho Rapaziada Mano Olha o tamanho disso Deixa eu ver, ó O que que o Z dela faz? Ó, vamos ver aqui, ó Só não usa em mim Não tá acontecendo nada, velho Tá bom Não tá acontecendo nada Bom, enfim Vou desativá-lo aqui, ó Eita, eu matei o Khan Como? Ah, o Hydro matou o Khan Foi sem querer Ah, você me matou Esse cara respira perto de mim e explodou Deixa eu ver aqui Ele tem um bagulho também, tipo, de encantamento Deixa eu ver, ó Tipo, é o... Qual que é o dele aqui? É o 6 Tá bom 6 C Ó Que isso? Que isso, mano É um raio muito foda É um raiozão É um raio muito foda Será que é um do Gojo? Porque parece Não, 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 não Isso é aquele outro anime Vamos ver, o X aqui dele, ó É, morri Cara, esse parece... Esse me traz muito Uma vibe stand gate Não sei por quê Cara, não sei Esse aqui é um armamento, velho Não sei se é distance gate Mas traz muito uma vibe E o Z dele Tá, agora ele foi pra ser fusão É, então, né Tá, vamos ver aqui a parada Ó, o champion dele Ele tem um champion aqui muito foda, mano Deixa eu ver qual que é o champion mais raro dele aqui, mano Eita, calma Pulei aqui em cima do bagulho, mano Tô muito mal acostumado, velho Olha isso Eu tô muito bugado, mano Tô muito mal acostumado O cara é muito rápido, velho Ele é muito absurdamente rápido, velho Esse resumo da minha visão em um piscar de olhos Tá, eu preciso, tipo... Acho que é o Eren o mais raro dele Ó, ele tem o Eren aqui É, é o Eren o mais raro dele, mano Deixa eu ver, ó O Eren, ele tem 90 de durabilidade Tem 35 de força Ah, o meu personagem é mais forte que o Eren, mano Porque eu peguei o personagem da roleta aqui, mano O personagem da roleta aqui Esse, eu digo aqui, ó É um dos mais fortes, mano No jogo, aparentemente Você tem na sua conta? Sim, é porque eu dropei ele Oh, e eu quero ver o status dele, mano Ele tem 9.129 milhões Ele tem, tipo, 318.6 noni milhões de durabilidade 63.89 noni milhões de chakra 85.97 noni milhões de espada 217.3 quadrilhões de agilidade E 202.9 quadrilhões de speed, velho Caralho, mano Mano, isso é muito absurdo, mano Não, isso é absurdo pra caralho, mano É surreal, surreal Não, pra caralho Deixa eu ver aqui uma parada, ó Tá a quick dele O stand dele Ah, o stand dele é ruim, mano Ele tem a redimpressão do sol O resto do Asta Que ele tem a mais rara também Nossa, mentira, velho Tá de morte, não pegou ainda Calma, deixa eu ver aqui uma parada Ó, tá Tem que desabilitar o armamento Tá bom Eu tô com... Meu Deus, cara Olha como é que eu tô, mano Olha você Eu tô no espalto, no espalto Aqui, ó Não tem como te achar Aqui, ó Calma, que eu tô com... Calma que eu tô lento Ah, tá Meu Deus O cara tá com a cacuja do tatara, velho Ó, deixa eu ver, ó Um fogão aqui, ó Eita Toda hora é isso, mano Foi mal, você tava de costas Ó, vamos ver, ó Deixa eu ver Tem o que mais aqui Eu quero ver, tipo, o que ele tem a mais aqui de inventário, mano Tem que ter uma parada que você vai não gostar, mano O quê? O quê? Ó, calma Vou até habilitar aqui, ó Cadê? 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 Ah, Breno, acho que o Ido quer um pouquinho de atenção, mano Não, manda Mas é uma forma que eu... Calma aí, eu já te dou atenção Ah, tá sem querer Não, não, não Valeu, vou Passei pisôni Me dá atenção aqui Calma aí, cadê? Mano, eu quero muito achar uma parada aqui Só que eu não tô achando, velho Cadê? Não era em... Caraca, velho Onde tá essa parada? Calma Ah, acho que é aqui Tá Olha isso aqui Meu Deus, Suzano Ele voa rápido? Caraca, mano Não Ó Ah, não, voa rápido sim, olha aqui, ó Caraca, é o jato Ó o jato, mano Ó o moleque, como é que vai, mano Pega É a transporta pelo ar, velho Muito foda, velho Muito, muito, muito foda, velho Ó, a conta do Franco tem muita coisa legal, mano Mas, enfim, né, rapaziada Eu vou deixar o vídeo por aqui Porque, tipo Eu não vou fazer missão na conta do cara, né, mano E, tipo Quando eu acho que tem coisa mais interessante Eu vou mostrar aqui Mas quem quiser ver Vai no vídeo do Franco Que ele usa isso aqui com mais frequência que eu E ele manda mais no jogo que eu Então, tipo Ele vai saber mostrar e explicar De coisa melhor pra vocês Mas, enfim, né, mano Esse aqui é o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou não deixa o like Se inscreve E tchau E tchau